Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E agora nós temos o Marcelo Cardoso, o camisa 10 do time capitão, dos jogadores mais importantes da equipe, sem dúvida nenhuma. Na última temporada foram 61 jogos, 43 gols, acho que foi a melhor temporada em termos de gols aqui pro Marcelo Cardoso, é muito gol, 43 gols, 9 assistências, 7 vezes melhor em campo, média de 7,42. Com a seleção brasileira, 4 jogos, 1 gol, média de 6,85. Na campanha do título da Liga dos Campeões foram 13 jogos e 16 gols, acho que ganhou a artilharia da Europa, acho que a artilharia da Liga dos Campeões e se bobear a artilharia do Campeonato Inglês também. 4 assistências, 4 vezes melhor em campo, média de 7,95. Vamos dar uma olhada agora então nesses feitos, é o capitão da seleção brasileira atualmente. A gente mostrou a Copa América do Brasil, que o Brasil venceu a Copa América, também venceu. Jogou contra a seleção sub-21 do México, agora com 31 anos, acho que é porque o Brasil feitou o México B, né? É por isso que apareceu isso aqui, mas isso aqui não interessa muito. Entrou pra seleção da Liga dos Campeões, que a gente já viu, venceu aí a chuteira de ouro da Liga dos Campeões, né? Pela segunda vez artilheiro da competição, dessa vez com um recorde de 16 gols. Pelo que eu vejo aqui, o único jogador que teve mais gols foi o Cano Cristiano Ronaldo, 2003, 2014, fez 17 gols na Liga dos Campeões. Então a segunda maior marca de um jogador empatado com o próprio Cristiano Ronaldo, que também é o primeiro e o segundo lugar. Marcelo Cardoso conseguiu chegar nessa marca incrível de 16 gols. Felipe Sileme ficou em segundo e o Gabriel Ribeiro ainda ficou em terceiro lugar aqui. Gol da Liga dos Campeões, a seleção da Liga dos Campeões, artilheiro do Campeonato Inglês, como a gente já previa, né? Já imaginava realmente a campanha dele foi sensacional. Pela segunda vez artilheiro do Campeonato Inglês, 23 gols marcados. O Massaro aqui, esse Rijém, ficou em segundo com 21 e Felipe Sileme em terceiro com 19. Gols aí realmente espetacular, a artilharia do Marcelo Cardoso na Liga dos Campeões. Quebrou o recorde aqui, ó. Então, realmente, o número de gols que ele fez nessa temporada com o Arsenal é o recorde da história do clube. Ninguém nunca numa temporada só fez mais gols que ele. Venceu também o Campeonato Inglês, Copa da Liga. Melhor jogador do meio de janeiro. E eu acho que é só isso, então, que a gente tem pra passar realmente uma temporada histórica aí do Marcelo Cardoso. Apesar de estar veteraníssimo, torcedor do Arsenal, realmente, tá muito de bem com a torcida. Teve o contrato, é claro, renovado para mais duas temporadas. Então, lá em 2033, nós vamos saber se vão renovar ou não. Daqui a duas temporadas, a gente vai saber se vão renovar ou não o contrato do Marcelo Cardoso. Jogador-chave do time, 5% do total de salários, recebe 5.569.000 por mês, avaliado em 58 milhões de reais. O camisa 10 da maior equipe europeia na atualidade aqui no nosso mundo do futebol manager. Depois temos o goleirão Pedro Capello, também. Mais de 300 jogos com o Arsenal, pessoal, espetacular. Na última temporada foram 56 jogos, 44 gols sofridos, 23 jogos sem tomar gol, média de 7.09. Com a seleção espanhola, 14 jogos, 12 gols sofridos, 5 sem tomar gol, média de 7.3. Acho que aqui está contando também a Copa do Mundo. Na campanha da Liga dos Campeões, o título foram 13 jogos, 7 gols sofridos, 6 jogos sem tomar gol, média de 7.11. Uma campanha muito forte do Arsenal defensivamente, né? No torneio, ele ganhou a Liga dos Campeões, entrou para a seleção do Campeonato Inglês e também ganhou o prêmio, mais uma vez, né? O prêmio de melhor goleiro do Campeonato Inglês e o Danley Vaz, o goleiro do arquirrival Tottenham. Ficou em segundo lugar, os dois goleiros aí, desbancando o Donnarumma do Manchester City. Realmente, a gente vê, né? Pedro Capello e Danley Vaz brilhando muito, mas realmente está difícil superar o Pedro Capello aí como o melhor goleiro do Campeonato Inglês. O que mais a gente tem aqui? Ah, olha só que interessante, essa coisa que a gente não sei se a gente passou, né? Mas ganhou o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo, né? Não lembro se eu tinha mostrado isso aqui, mas está aí também uma informação que eu não lembro se está, mas é muito legal de falar. Considero o Miguel Márcio um bom jogador. O contrato, ele também teve o contrato renovado no mês passado, só que no caso dele, como ele é goleiro, ele vai ter uma vida mais longa, né? Naturalmente, vai ter renovado para mais quatro temporadas, vai jogar até os 36 anos, por enquanto, assegurado no contrato. Aí o Pedro Capello, se ele cumprir o contrato inteiro, ele vai até os 36 anos como goleiro titular. É o que se imagina da equipe do Arsenal. Jogador-chave, 4% total do salário, recebe 4.079.000 por mês. Avaliado em R$ 107.000.000, o paredão espanhol da equipe do Arsenal. Depois temos o Piloto Ronaldo, né? O companheiro de defesa aí do Pedro Capello, outro grande jogador. Mais de quantos? São 200 e... São mais de 350 jogos também com a equipe do Arsenal. Realmente jogadores estourando aí o número de jogos pelo time inglês. Foram 44 na última temporada. Três assistências, uma vez melhor em campo. É um jogador que gosta de chegar junto, né? 16 amarelos e 3 expulsões, média de 7.12. Um joguinho apenas pela seleção do Holanda, média de 8. Na campanha do título da Liga dos Campeões, 10 jogos, uma assistência média de 7.33. Dentre os feitos, as conquistas de título, né? Entrou para a seleção da Liga dos Campeões. Não entrou para a seleção do Campeonato Inglês nessa temporada. Questão na diretor de futebol jovem. Ah, ele não jogou mais porque ele aposentou. Olha só isso. Ele aposentou depois da Copa do Mundo. Dia 14 de setembro. Vamos ver o que foi o último jogo aí do nosso querido... Aqui no dia 14 de setembro. Ele se aposentou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Foi depois. O último jogo do Piloto Ronaldo foi contra Cabo Verde. A vitória de 5 a 1 com a seleção do Holanda já eliminada na Copa do Mundo. Foi a despedida de Pedro Capelo da seleção... Do Piloto Ronaldo, perdão. Da seleção da Holanda. Terminou, aposentou com 118 jogos para a seleção. Sete gols marcados. Também tinha uma campanha espetacular. Um caminho, né? Muito bonito. Mas, infelizmente, ele fez parte de uma geração que não era muito forte, né? Da seleção da Holanda. Então, ele não conseguiu obter, infelizmente, nenhuma conquista aí de peso com a seleção holandesa. Muito menos uma campanha consistente, né? Acabou sentindo muito isso daí. Teve o contrato também renovado agora em janeiro. Só que para mais dois anos, 2033. Como eu já imaginava, esses quatro jogadores terão seus contratos. Tiveram seus contratos renovados para 2023. Menos o Pedro Capelo, que vai até 2035. Que é uma exceção. Mas, olha quanto ele recebe. 6 milhões e 26 mil por mês. Jogando em plantel principal. 5% total de salários. Avaliado em 52 milhões de reais. Esse é o nosso querido Piloto Ronaldo. Jogador do Arsenal. E agora, a gente vai para o Barcelona. O único jogador que sobrou no Barcelona. Eduardo Felipe. 360 jogos. Olha só. 360 jogos mesmo com a equipe do Barcelona. Espetacular. Nessa temporada, ele jogou 61 jogos. Então, ele tinha 299, né? Na temporada passada. Realmente, uma conquista incrível, né? 26 jogos na temporada. 26 gols, né? Com o Barcelona. E 19 assistências. Outra temporada muito boa. 6 vezes melhor em campo. Média de 7,24. Na campanha continental. 16 jogos, 7 gols, 4 assistências. Média de 7,18. Vamos dar uma olhada de ver essa campanha do Barça. Aí, na última temporada. O time entrou nos playoffs da Liga dos Campeões. Perdeu a Supercopa. Conseguiu vencer a Supercopa, né? Da... Da Espanha, né? Contra o Real Madrid. O Eduardo Felipe, inclusive, foi o jogador que salvou o time. Aí, conseguiu... Na verdade, o time perdeu, né? Pagou de 1x0, mas perdeu nos pênaltis. Mesmo com o gol do Eduardo Felipe, a sua contusão acabou impedindo que ele ajudasse o time nos pênaltis. O time pegou rápido de Viena nos playoffs para entrar na Liga dos Campeões. Entrando no Grupo E com o Arsenal. O KS Game, que é a Inter de Milão. O time passou sufoco e acabou indo para a Liga Europa. Nas 16 avos da Liga Europa, o time pegou o RB Leipzig e venceu o primeiro jogo por 5x0. O segundo perdeu por 4x2, correu risco. O Vitor Colocado fazendo dois gols, inclusive. Nas oitavas de final, pegou o Zenit e São Petersburgo. Aí foi mais tranquilo. Nas quartas de final, pegou o Schalke. E um empate em 1x1 no primeiro jogo. Mais uma vitória por 7x1. Permitiu o time ir para a semifinal. E aí, na semifinal, pegou o Manchester United. Que, se não me engano, seria o campeão, né? Da Liga Europa nessa temporada. Uma derrota por 2x1. Depois, uma derrota por 1x0. E, na final da Copa do Rei, uma derrota para o Málaga. Nos pênaltis, depois de um empate em 1x1. Infelizmente, não deu, né? Não teve. Foi um vice-campeonato também espanhol. Não conseguiram conquistar nada, né? Vice-campeonato da Supercopa da Espanha, da Copa do Rei. E acho que também do campeonato espanhol. Realmente, o Barça sentiu muito. Aí, o Eduardo Felipe é o último jogador que sobrou. O último inscrito que sobrou na equipe do Barça. Torcedor do Barcelona, considera o Thiago Maia um bom jogador. Mas teve o contrato renovado aí, olha só, em janeiro. Também para 2033. Também, depois dessa última temporada, era natural que ele conseguisse a renovação. 5.341.000 por mês do seu salário. 6% total de salários. E avaliado em 48 milhões e meio de reais. Tá o Eduardo Felipe, o único jogador da equipe do Barcelona. Agora, a gente vai acompanhar o Blackburn, que contratou aí recentemente, agora, Caetano e Maradona. Vai contar aí com a ajuda do australiano. Veio por 11 milhões de reais. Só que ele jogou pouco no Leipzig, né? Na última temporada. Por isso que foi negociado. Jogou apenas 14 jogos. Fez 3 gols. 2 assistências. Média de 6,85. Com a seleção da Austrália ainda tá brilhando. Ainda tá num bom nível em termos de Ásia, né? Jogou 18 jogos. Fez 15 gols. É capaz dele acabar voltando pra jogar ainda na Austrália. Isso é a possibilidade, hein, pessoal? Pode ser que isso aconteça também. 15 gols e 18 jogos. Espetacular. 4 assistências. 2 vezes melhor em campo. Média de 7,42. Na campanha do EIB Leipzig. Vamos ver se tem alguém aqui no EIB Leipzig. Não tem ninguém. Então a gente vai ter que cobrir agora essa campanha. Pra saber como é que foi. Mas foi ele. Ele entrou em dois jogos e jogou um jogo. Uma assistência média de 6,7. Vamos ver rapidamente como é que foi essa campanha. Do time que tá crescendo cada vez mais aí na Alemanha. O time entrou no Grupo G da Liga dos Campanhas. Com o Légio, a Varsóvia, o Porto e a Roma. Primeiro turno não foi muito bem. Segundo turno não conseguiu ir bem. Será que conseguiu classificar? Não. Acabou indo pra Liga Europa. E aí pegou o Barcelona. Foi aqui lá que a gente viu. Primeiro jogo derrota por 5x0. Vitor Cocado tá aqui jogando. O Caterno Maradona nem entrou a partir do jogo de volta. Uma vitória pro 4x2. Foi o que a gente acabou de ver. Só o Vitor Cocado jogou esse jogo. E foi só isso que aconteceu. Então depois o Caterno Maradona, como não tava sendo aproveitado. Acabou indo para a equipe do Blackburn. Por 11 milhões, podendo chegar a 14 milhões e meio. Ficou em segundo lugar no prêmio de artilheiro da Copa da Ásia. Que a Austrália venceu. Aqui é aquela disputa de gols. Que ele tinha feito o maior número de gols. Mas aí depois foi superado de novo pelo Fernando Fortes. Venceu a Copa da Ásia. Aqui é mais uma vez quebrando o recorde. Que a gente viu. Ah não, esse aqui é o recorde de gol mais rápido. Com 10 segundos de jogo. Fez o gol mais rápido da história da seleção australiana. E é isso. Tá feliz por ter assinado com o Blackburn. E ainda continuar jogando pela seleção da Austrália. Assinou por 3 anos. Só fez um contrato bem interessante aqui. Assinou agora em julho. Até 2034. Recebendo 2 milhões e 316 mil por mês. Jogador-chave. 5% total de salários. Avaliado em 21 milhões de reais. A nova contratação do Blackburn. Chega para jogar aí mesmo. O Caetano Maradona. Junto com o Thiago Cardoso. Aí né. Que tá jogando lá. Já tem um tempo. Na equipe. Na temporada passada. O Thiago Cardoso jogou 29 jogos. Mais da metade deles indo do banco. 9 gols. 1 assistência. 2 vezes melhor em campo. Média de 6.72. Com a seleção de Tonga. Ele ainda joga lá. Jogou 8 jogos. 6.9 gols. 2 vezes melhor em campo. Média de 7.65. Entre os feitos. Conhecer o terceiro lugar no prêmio de melhor jogador da Oceania. Perdendo para o André Silva e para a Tatiana Magalhães. Acho que é só isso que a gente tem que passar aqui atualmente. Que é assinar diretor de futebol jovem quando parar. Com zero clipboard do bom jogador. Também teve o contrato renovado para 2033. Olha só isso. Eu pensei que a maioria do pessoal fosse ter o contrato encerrando em 2032. Mas pelo que eu tô vendo. Muita gente com o contrato sendo renovado ainda. Para daqui a dois anos. Recebendo 1.289.000 por mês. Jogos de plantel principal. 3% total de salários. Avaliado em 14.250.000. É o valor do Thiago Cardoso. Depois a gente vai para o Burnley. Também conta aí com uma novidade. Leonardo Nunes. Conta com dois Leonardo. No time Leonardo Nunes veio do Real Madrid. Na última temporada. Jogou apenas 6 jogos. 4 gols. Uma vez melhor em campo. Média de 7,28. Jogou pouco. E aí foi feio de graça. Acabou o contrato dele. E aí o Burnley fez a proposta. E trouxe o jogador aí. Que inclusive. Acho que já faz. Foi nessa temporada. Venciou a Supercopa da Espanha com o Real Madrid. Foi sua última grande conquista. Quer um dia ser capitão do time do Burnley. Está empolgado com a chance do Burnley na Copa da Inglaterra. Interessante. Chegou empolgado aí. Chegou a mente para tentar ajudar bastante. A equipe do Burnley rumo a um título. Aí talvez o título da Copa da Inglaterra. Assinou por dois anos. Jogador Chaves. 5% total do salário. 2.112.000 por mês. Avaliado em 27.5 milhões de reais. Está aí o nosso querido Leonardo Nunes. Leo Nunes. Um dos jogadores que chegou. E o outro é o Leandro Henrique. Que já está lá. Já jogou. Já jogou algumas temporadas aqui. Com o Burnley. Nessa sua segunda temporada lá. Foram 37 jogos. Sendo mais ou menos a metade do banco. 5 assistências. Média de 6,42. 5 jogos com a seleção inglesa. 1 assistência. Média de 7,06. Fez o primeiro gol com a seleção aqui. No ano retrasado. Considera o Nigoom. É um bom jogador. Tem contrato. Esse aqui. Vai vencer o contrato na próxima temporada. Recebendo 1.793.000 por mês. Jogador de votação. 4% total do salário. Vamos ver se vão renovar o contrato com ele. Avaliado em 12 milhões e meio de reais. O Leandro Henrique. Jogador do Burnley. Depois nós temos o Felipe Cunha. Jogador do Monte Rei. Aqui do México. Fez história. Já ganhou. Foi campeão mundial já. Com o Monte Rei. E na última temporada foram 37 jogos. Jogou 6 assistências. Uma vez melhor em campo. Média de 6. Jogou 78. Na campanha continental. Jogou 6 jogos. Sendo 5. Vira do banco. Uma assistência média de 6.9. Vamos ver a campanha. Da equipe do Monte Rei. Que eu acho que é o atual campeão. Mexicano. Inclusive. O time entrou aqui. A gente. Quando já começa o Libertadores. Aqui. Começa o Grupo C da Libertadores. Com o Deportivo Cali. Na verdade. Isso aqui é a desse ano. A do ano anterior. O time. Entrou no Grupo E. Com o grupo que tinha Cruzeiro. Atlético Nacional. E Penharol. O time foi bem no grupo. E aí acabou classificando. Aí. Nas oitavas de final. Pegou o Boca Juniors. Venceu. Olha só. Olha essa campanha. Ainda ganhou a Supercopa. Ganhou a Supercopa. Da. Da. Do México. Né. Vencendo o Atlas por 3x0. 2x0. Ahn. Depois. De passar pelo Boca Juniors. Nas quartas de final. Pegou o New South Boys. Venceu também os dois jogos. Na semifinal. O time pegou o Inter de Porto Alegre. Perdeu o primeiro jogo por 2x0. O. Não jogou esse jogo. É. Não jogou esse jogo. Não jogou de volta. Uma vitória. Por 3x2. Mas por causa da derrota no jogo de ida. O time acabou sendo eliminado. Mas foi bem. Foi bem. Acabou indo bem. Perdeu a final do torneio abertura. Aqui né. No México. Depois voltou a Libertadores aqui. E aí depois eu não sei mais como é que acompanha isso daí tudo. Porque é bem confuso esse campeonato mexicano. Mas aqui tá indicando que o time ganhou. O. Clausura. Dentre os feitos aqui. Vamos ver aqui ó. É. Venceu aqui. Justamente com o que a gente falou né. Venceu o Clausura. O campeonato do ano. No ano anterior tinha vencido a abertura. E na temporada atual venceu o Clausura. Mas não sei se foi campeão mexicano. E foi vice campeão da Taça do México. Mas venceu a Supercopa do México. Acho que é isso mesmo né. Eu acho que a Supertaça do México. É a disputa para o torneio unificado. Acho que é isso. Que você iniciou a abertura. Mas perdeu o Clausura. É. Não dá pra entender pessoal. Muito confuso. Só que sinceramente. Eu sei que tem abertura e tem o Clausura. Por exemplo. O time ganhou os dois aqui. Aí foi campeão direto. Aqui. Ele ganhou um. E depois ganhou outro. Não sei se é. Porque aqui tá falando que são dois anos diferentes. Não sei se já faz parte do campeão mexicano de primeira. Eu acho que isso. Permitiu ele ser campeão mexicano de primeira. Acho que é porque eles ganharam o título do abertura. Antes de virar o ano. Aí. Por isso que apareceu aqui. Mas acho que então eles são big campeões. Mexicanos aí. O time do Felipe Cunha. Que. Já tem dois anos. Que aposentou da seleção. Do. Do Panamá. Considera o Carlos Cohen um bom jogador. E. Tem contrato até o próximo ano. Né. 695 mil por mês. O jogador considerado reserva. 4% total de salários. Vamos ver se se renovarão. O contrato com o Felipe Cunha. Na equipe do Monterrey. Mais um jogador que talvez possa mudar de equipe. Ou ficar sem contrato. Na próxima temporada. Agora vamos voltar para a Europa. Vamos para o Chelsea. Aproveitando aqui. Começando com a equipe do Chelsea. Começando com o John Giffone. Mais de 400 jogos com a equipe do Chelsea. Jogador de apenas dois times. O jogou 52. 52 jogos com a equipe nessa temporada. Fez 18 gols. Perdeu um pênalti. 4 assistências. 6 vezes melhor no campo. Médio de 7. Jogou a 47. Acho que ainda vai ter contrato renovado. Provavelmente deve ter até 2033. Acredito eu aqui. 10 jogos com a seleção da Bélgica. 4 gols. 1 assistente. 1 vez melhor no campo. Médio de 7,5. Na campanha continental com o Chelsea. 10 jogos e 9 gols. Espetacular a atuação. 1 vez melhor no campo. Médio de 7,7. Vamos dar uma olhada e ver a campanha do Chelsea. Aí na última Liga dos Campeões. Não foi Liga Europa. O time caiu no Grupo H com a Áustria e Viena. Vitesse e o Asteras Trípolis. Sem nenhum tipo de dificuldade. Passaram de forma maiúscula no grupo. 16º final pegaram o Panathinaikos. Duas vitórias. 4º final pegou o Lyon. Aí foi uma derrota por 2 a 0. Jogou João Marcos, Cátia Nunes, Esther Souza, John Gifoni e Carlos Cunha. E no jogo de volta uma vitória por 1 a 0. Mas não foi suficiente. Por conta da derrota no jogo de ida. João Marcos, Cátia Nunes, Esther Souza, John Gifoni e Carlos Cunha. 5 jogadores entrando na equipe. Mas não sendo o suficiente. Vencendo, mas sem classificar. O time foi muito mal. Vai estar na Liga Europa na próxima temporada de novo. Vai ter que se reforçar esse time. O John foi considerado o melhor jogador para os torcedores do Chelsea. Não tem nenhuma outra novidade. Ah, tem assim aqui sim. É o atual capitão agora da Bélgica. Comanda a seleção belga. Aí o John Gifoni. Contra a Carlos Cunha, um bom jogador. Torcedor do Chelsea. Tem um contrato como imaginei. Renovado aqui em janeiro até 2033. 4.907.000 por mês. Jogador chave. 100% total de salários. Avaliado em 53 milhões de reais. É o nosso querido John Gifoni. É um jogador muito importante para a equipe do Chelsea. Aliás, nossos inscritos ainda são todos eles muito importantes. Acho que todos eles, tirando o John Marcos, devem ter um contrato um pouquinho mais longo. Terão contratos renovados aí com certeza com as suas equipes. Carlos Cunha é o próximo. Mais 240 jogos com o Chelsea. Foram 40 jogos nessa temporada. 7 gols, 3 assistências, 2 esmeralho de campo. Médio de 7.13. Com a seleção australiana. Na conquista do título, inclusive, da Copa da Ásia. 16 jogos, 6 gols, 6 assistências. 3 esmeralho de campo. Médio de 7.79. Na campanha da Liga Europa, 8 jogos. Uma assistência média de 7.49. Dentre os feitos, entrou para a seleção da Ásia. Foi o melhor jogador da Copa da Ásia. Venceu aí. Olha só que interessante. A gente teve Caimelo ganhando em 2019. O Edson Zaborracha em 2023. Caimelo de novo em 2027. Sendo que nesses dois anos vitória. Esse ano vitória da Austrália. Nesses dois anos vitória do Japão. E agora com a vitória da Austrália. Carlos Cunha venceu o prêmio de melhor jogador da Copa da Ásia. Vencido pela seleção australiana. Passamos a bola. Mostramos esse jogo inteiro no vídeo geral. Vale a pena pessoal acompanhar. Depois acompanhar esse episódio a parte geral. Foi muito legal. A final foi sensacional. A Austrália e o Japão. Foi na minha opinião o melhor jogo. Que a gente teve de confronto dos inscritos até o momento. Na história. Eu queria falar só isso para você. Só essa informação para você. Para você poder ir lá e assistir esse vídeo. E ver como foi muito legal. Considero o John Gifone um bom jogador. Teve um contrato também até 2033. Como a gente já imaginava. 3.650.000 por mês. Jogador chave. 4. Procedor total de salários. Avaliado em 37 milhões de reais. Essa é a situação do Carlos Cunha.